Fala galera, mais um videozinho pra vocês diretamente do Japão Hoje é aquele vídeo que eu tinha prometido pra vocês Que é sobre o visto para estudante Eu já consegui aqui o PDF, né? Eu não vou ler tudo, mas eu vou passar as principais informações E já vou deixar também avisado pra quem que é esse visto Esse visto é pra aquela pessoa que quer realmente vir para o Japão Porque gosta da cultura, quer estudar, quer aprender o idioma Tá se preparando pra isso E por quê? Isso aqui é um intercâmbio E esse intercâmbio aqui é pago Você tem que pagar pra vir estudar aqui Tem o plano aqui de um ano e meio E tem o plano de dois anos Já deixo claro Aquela pessoa que tava pensando assim Ah, vou pegar o visto lá de estudante Vou pra lá trabalhar e pronto Dou aquela miguelada Finjo que vou estudar e tal Já esquece Isso aqui é realmente aí Às vezes quem tá querendo, gosta muito do Japão E fala, pô, gostaria de estudar lá E depois que aprender, seguir carreira e tal Beleza? Então aqui, ó O plano de um ano e meio custa 1 milhão Cento e trinta e dois Sete mil seiscentos e trinta e nove dólares Tem que pagar 758 mil ienes Antes de embarcar E trezentos e setenta e quatro mil No ano seguinte Em fevereiro Beleza? É o que tá escrito aqui Depois, quem tiver interesse Me chama no Instagram Lá no direct Manda um direct lá pra mim Fala, Trindade, assistiu o vídeo lá do Assistiu o vídeo do Visto pra estudante Eu quero o PDF Só colocar lá Eu quero o PDF Que eu já vou saber Eu mando esses dois PDF Pra vocês lerem na íntegra Tá bom? Sem contar Que eu vou deixar também Pra vocês O telefone da Sandra Pra você estar entrando em contato com ela Pra ela direcionar Pra pessoa encarregada Sobre esse visto Pra estudante Ok? Tudo certinho Sem problema O plano de dois anos É um milhão Quatrocentos e oitenta e seis mil ienes Tá? Mesma coisa Paga 758 antes E o 758 Após o ano seguinte E deixa eu ver O que mais tem de importante aqui Moradia Ao alugar um apartamento É necessário o pagamento De uma taxa inicial De pelo menos três meses Isso aí até eu paguei Pra morar nesse apartamento aqui Tem que pagar três meses adiantado Beleza? E custo de vida Aqui fala de um custo de vida Vamos ver Vamos ver se tá certo isso aqui O custo médio de vida no Japão Incluindo custos de moradia É aproximadamente 90 mil ienes Mensais Vamos ver Alugão de apartamento compartilhado 30 mil Faz sentido Serviço público de eletricidade Água e gás 12 mil Se for dois 24 mil Acho que É Faz sentido Se usar ar-condicionado Smartphone e Wi-Fi 10 mil Tá certo Seguro saúde 3.500 Ok Custo de alimentação 40 mil É Tem cara aqui que passa até com 30 mil Então Quer dizer Equivalente a 95.500 ienes por mês 700 dólares Né Eu acho que tem pessoas que passam até com menos O trabalho Vamos ver o trabalho Trabalho No Japão Estudantes internacionais São autorizados pela agência De gerenciamento de De migração Trabalhar 28 horas semanais 28 horas semanais Vai dar o que? 4 horas Então o salário mínimo de 1023 por hora Exemplo de renda 1023 vezes 28 Vezes 4 semanas Vai dar 114 mil Quer dizer Se a pessoa vai gastar Média de 90 mil E vai receber 114 Só dá pra pagar os custos Né E é assim mesmo que é aqui Você vem aqui pra estudar Você não vai conseguir fazer fortuna Você vai ganhar o idioma Você vai vir aqui pra estudar Então De repente Até você vai mandar dinheiro do Brasil pra cá Pra você se manter Conquistar a fluência Sendo brasileiro E ter o visto Por outras empresas Falar assim Pô Esse cara aqui agora Fala japonês Fala inglês Eu quero você É assim galera Tá Visto de estudante É desse padrão aqui mesmo Tem até um youtuber aí Famoso Aqui no Japão Que é o Coelho no Japão Ele fez esse esquema aí Ele veio pra cá Pra estudar Estudou Conseguiu aí E depois Agora anda sozinha aí Trabalhando Beleza É assim mesmo Então é isso galera O videozinho de hoje é esse É sobre o visto de estudante Faz tempo que eu queria Tá gravando um vídeo Diferente Pra tá falando A gente fala mais sobre Sansei Então hoje eu consegui Trazer mais informação Sobre esse visto de estudante Não sei se é pra todo mundo Quem tiver mais Quem tiver mais dúvidas Eu vou deixar esse telefone aqui Que é o da Sandra Se entra em contato com ela Fala Sandra assistiu o vídeo do Trindade E eu quero mais informações Sobre o visto de estudante Ou ela vai passar a informação Pra você Ou ela vai direcionar Pra uma pessoa E dependendo se esse vídeo Tiver bastante comentário E quem quiser a live Com o especialista Que ela falou que tem lá Deixa um hashtag live Que eu vou entender E vou falar pra Sandra Fala Sandra Teve várias pessoas Que pediu Pra eu entrevistar O especialista Pra tá falando sobre os vistos O visto de estudante Aí vocês deixam também A dúvida aí Que daí eu mostro pra ela E se ela achar pertinente A gente marca uma live Igual eu já fiz com ela Outras vezes E tira mais dúvidas Porque quem me assiste Eu acho que é mais Quem procura Trabalho Tal Com o visto de De sansei Se tem aí a galerinha Que é A galerinha mais nova Ou não tem idade Quem quer estudar Não tem idade Mas geralmente É a galerinha mais nova Que gosta muito Da cultura japonesa Que talvez serviria Esse intercâmbio Aí Então vou saber Se você deixar o hashtag Live E também comenta A sua dúvida Valeu Então o videozinho De hoje é esse Até o próximo vídeo Tamo junto E valeu E valeu E valeu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma